Olá seus abençoados, tranquilamente, tranquilo com vocês, pessoal Como vocês viram aí, já tem uma laguinha pronta pra poder soltar os peixinhos Porcarias, velho arma aí E hoje nós estamos nessa laguna aqui, ó Vamos pegar uns peixes e já começa a soltar, né? Nosso primeiro peixe que nós queremos soltar lá É cará mesmo Vamos soltar uns carazinhos lá Vamos arrumar um cove e tentar pegar uns pial Vamos virar aí bem pertinho pra nós soltar lá também E vamos meter essa laguinha, meter peixe nativa nessa laguinha Começar com, eu acho, não sei se tem peixe lá Acho que tem uma traída perdida lá naquela laguinha Na hora eu vou fazer um teste pra ver Vamos começar com a traída, vamos ver se vai ter um sapinho lá pra ver se vem alguma Mas é isso, vamos tentar pegar uns peixes na peneira hoje aqui Mais fácil você pega esse carazinho E vamos ver o que vai dar, né? Vamos começar a soltar uns peixes, né? Frio, é meio frio hoje ainda Tentar pegar os peixes de uma técnica que eu sei aqui Só que a peneira não é a melhor possível, mas Eu vou tentar pegar os peixes sem entrar dentro da água Como assim? Vai ter peneira sem entrar dentro da água? É, vai ter peneira sem entrar dentro da água Vamos fazer esse teste aqui Perdi uma peneira que eu tinha, cara, de bicicleta Aquela era perfeita pra fazer isso E vamos lá Deus abençoe, Deus nos guarde, Deus nos proteja, Deus nos conceda um dia abençoado E Deus venha olhar por nós, olhar por nossas necessidades Por aquele que nós precisa e necessita E nos conceder o melhor no dia de hoje Vamos tentar pegar uns peixes bons Nessa estratégia aí de esqueminha da vovó Deixa eu falar Se Deus quiser vai dar tudo certo Depois vamos pegar esses peixinhos e soltar lá Começar a soltar peixe naquela lagoa Ah, mas você não limpou? Não, não vai ainda não Tá meio frio Nós pretende comprar aí Seguramente aí Quando tiver peixe disponível Porque agora nessa época não tem, né? Pial, bagulho Vai soltar um pouco lá Uma escarpinha Vai pra frente Primeiro vamos meter uns peixinhos nativos Quem sabe até uns pintadinhos Bem grandinhos Se tiver traíra lá Nós temos tudo A gente tem que descobrir o que tem lá primeiro Porque tirar os peixes lá não é tão fácil, né? Então bora lá Vamos pescar Deus abençoe vocês Curte, compartilha Nós estamos juntos Deus na pena Vamos bora começar Colocar esses peixes Pra poder encher aquela lagoinha de peixe Fica bem top Beleza? Bora lá Bolachão do Rafaão Pra pegar carazão Bolachão do Rafaão Pra pegar carazão Pega o bolachão do Rafaão E espreme na sua mão Carre Acompanhamos ele aí Acha um lugar perfeito Aqui Pega até o barco na Rafa Tem que pegar até o barco na Rafa É um lugar tão frio A loja tem que ter Fique é o o o o o a o o o o o o o Música 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 O que é isso, galera? Olha vocês.. Tô aqui, né? Você que fez medidas? Não tá em posibilidade Está lá no fundo. Hoje a estratégia da traba Ah, vai ser fácil amanhã, mais hoje. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. A CIDADE NO BRASIL Se dá para chegar lá, se dá para chegar lá, se dá para chegar lá, né, a bolacha está chegando aqui, deixa eu ver se dá para chegar mais perto para cima, agora eu tenho que, ai, estou vendo aquele caralho, está vendo, aí está pego, para chegar bem perto, já peguei o meu jeito, mas, está tudo embaixo, você está vendo assim, é, não é fácil não, não tem que usar a estratégia da vovó mesmo, pegou ainda, tem que entrar dentro da água, não queria não, não queria me molhar não, não, cambada, não tem jeito não, se eu me molhar rapidinho pego, não passei dentro da água, não tem jeito não, quer se molhar não, mas não tem jeito não, agora você já vai ver o tanto que vai vir, vixi, como é que muda o negócio, ó, ó, já veio quatro, ó, como é que muda, vamos embora de frente, eita, quero molhar, mas tem outro jeito? não tem não, hein, peraí, vou começar com esses bostinhos aqui, vai fazer esse cara, agora eu peguei esse fácil, eles vão ficar tiçados, hein, mais umas duas toneladas aí, dá para brincar com eles, tem uns, tem uns oito aí, deve ter, eles vêm aqui, eles vêm, não tem medo não, eles vêm aqui, mas vêm, tem uns jacaré aqui nessa lagoa, hein, caralho, vêm, seus arrombadinhos, tô esperando vocês, tô vendo nenhum por enquanto, olha o que está lá na frente, lá, vixi, estão lá no fundão eles, ó, tá, tá, vai ser difícil pegar eles, vamos lá, eita, isso que eu queria, ó, lambari, olha só que lindo, cara, pega o balde aí, Guilherme, que sorte, hein, olha só que é que veio, soltando um laguinho, já viram um lindo desse daqui, um Mato Grosso lindo desse, ó, esse lambarizinho, tá, isso é bom para puxar na lagoa, hein, aí, ó, outro lambarizinho, e aí, deixa eu passar aqui, não quero te machucar não, hein, olha só, vou botar uma até outra aqui, ó, começando, um maluquinho aqui já, não sei, essa aqui debaixo tá mato assim, ó, ó, Girino, fica Girino, né, aqui é Girino, ó, almovi para o meu lado lá, amo aí, agora dá para pegar bastante, Eita, agora vem uma, uma paulada de cara, foi, eu acho que teve uns que caiu, uma pilhinha e a gente tá vendo? Olha isso aí grudão só, eita, pega aí, pega aí, olha esse aqui ó, Olha essa bolacha, acabou a bolacha, a bolacha do Rafa acabou, aí acabou os peixes, vamos pegar mais um pouquinho pra nós virar e soltar, vir do lado, os caras vazaram os bichinhos, tem que ser rápido no primeiro peneirado pra você pegar, depois vai, olha mais dois aqui ó, vai pra, vai pra lagoa, põe por baixo que é mais fácil aqui ó, vem, 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 ver, se esse buraco né, tem um rucho, né, olha aí uns barrigudinhos ó, é uma ração o bolachão do rafão acabou mas já tem bastante aí né vamos lá soltar Mato Grosso carai lambari é o tanto tem uns trinta uns 20 pouco 30 mais ou menos o sol já é mais quente não pegar mais agora vamos soltar na lagoinha depois vamos tentar pegar uns piaus quando a gente arrumar um corbinho piaus para soltar lá também e tratar deles poder ficar os piaus grande vamos lá ai estamos no brejo já a água do chão vamos limpar ela futuramente por favor não fica muito frio para mostrar a profundidade dela vamos começar a colocar uns peixinhos para ir comendo ai ela é meio raso parece né ó tem peixe você viu tá tremendo agora tremeu a água correndo ali eu acho que tem traína قة dante é lindo né aqui em Grabas e vou as linhas tir misturar a água aqui vai cumprir a água哇 valam olha o aqui na raiva toda n++ peixe só paguei muito branco e aqui você pode colocar aqui em pertence barilha e caral e até comidinha é isso é a comidinha é pra ele fazer uma peça no corga ali pra frente de qualquer dia de peneiro também pegar um outro lambari pegar muito lambari e soltar aqui e depois fazer um de caralho da caralho primeiro está mais lambari e caralho aí eu não sei o que vocês acham da traíra ou não comentem aí soltar traíra ou não você achar que dá pra soltar traíra também ou outros peixes ou comprar peixe soltar quando tiver disponível nessa época é difícil achar também e almoça tá certeza então aqui o povo pegar no cobre no rio e soltar aqui beleza o vídeo de hoje só é esse agora vamos almoçar e vou almoçar para o corpo fazer um peixinho frito né mas pegar umas lambari e os piais e fazer frito como lá é muito longe para trazer não dá não dá para trazer que é muito longe quilômetros mais uns 15 15 quilômetros mais ou menos até 20 eu acho tem lugar que vai não dá então o turnamento não pegar os piais ali com o rio é bem ali ó valeu Deus abençoe bora E aí E aí E aí